A gente vai falar agora da segunda, na verdade é a primeira ginecopatia mais comum das mulheres no menacno, que é a síndrome dos ovários policísticos. Essa doença também, se você não trata, você precisa tratar, porque é uma pandemia maior do que a Covid. 15% das mulheres do mundo apresentam síndrome dos ovários policísticos. São estimados mais ou menos 100 milhões de mulheres apresentando essa doença. E o grande problema, 30 a 40% dessas pacientes, elas são inféteis. E aí como o nome da doença remete aos ovários, síndrome dos ovários policísticos, o foco do tratamento por maior parte dos profissionais é no ovário. E eu sempre peço encarecidamente que as pessoas deixem os ovários em paz, porque o problema não é o ovário. O ovário é apenas mais um órgão que sofre alterações dessa doença endócrina, metabólica, reprodutiva, psicológica. Isso é um termo meu, tá? Esse é o que eu inventei, essa psicológica aí não existe. Mas é exatamente isso que representa o que a doença determina. Você tem a presença de síndrome dos ovários, mas você tem pacientes com deslipidemia, com obesidade visceral, com hiperinsulinemia, com estetosepática, com disfunção endotelial, porque estamos diante de uma doença genética, epigenética. Então nós temos da mesma forma a exposição dos ruptores endócrinos, a presença de inflamação crônica contínua, alterações neuroendócrinas, expressões genéticas, alteração da própria esteroidogênese, as escolhas alimentares que essa paciente faz. Então estamos diante da doença que mais limita atualmente as mulheres de conseguirem engravidar. 30, 40% das mulheres do mundo são inférteis por conta de síndromos ovários policísticos. E aí a nossa missão é que toda paciente com SOP que chega no seu consultório e que não consegue engravidar, quer engravidar. Mas o grande problema é como essa mulher vai engravidar. Porque isso aqui faz toda a diferença, esse impacto transgeracional. Esta mulher que está ali fumando, por exemplo, essa nicotina vai interferir na expressão epigenética do feto que ela carrega e se ali for uma menina tem ovários dentro daquele útero. Ela está grávida e aqui ela vai impactar não só na filha dela, mas na neta dela que vai nascer, daqueles ovócios que a partir de 20 semanas entre outros já começaram a ser produzidos, comemos cheio para vocês. Então essa história, aí vamos dar ácido fólico assim. Quer engravidar? Quer ácido fólico três meses antes. Opa! Essa coorte foi... Primeiro, dois detalhes importantes. A avó já tinha que ter sido saudável para que essa menina fosse saudável. E outro detalhe importante, essa coorte folicular que é recrutada todos os meses, ela começa esse recrutamento um ano antes. Então o tempo mínimo, você viu essa aula esses dias, o tempo mínimo que a gente tem para que você faça uma programação para gestacional minimamente decente é de 12 meses. E você começa a ter várias alterações epigenéticas. Isso é um trabalho mostrando que se uma mulher engravida com obesidade, sobrepeso ou diabetes, ela vai alterar o DNA e as mitocôndrias dessa menina e dos ovócitos que estão ali dentro ainda, ou seja, da filha e da neta dela. E tudo isso vai impactar, porque se essa mulher está grávida e ela tem excesso de hormônio antemuleriano, se a criança sofreu intraútero, restrição do crescimento, se ela foi exposta pelas escolhas que a mãe fez a disruptores endócrinos, isso vai alterar fatores epigenéticos que na vida pós-natal, com qualquer insulto, vai gerar resistência à insulina e à obesidade. O grande problema é que essas pacientes procuram o nosso consultório na ginecologia, ou na endocrinologia, ou na nutrologia, porque ela tem irregularidade menstrual, ela está sem menstruar há muito tempo, essa paciente tem pelos aumentados, tem queda de cabelo, tem oleosidade da pele e quando ela fez o traçom foram vistos cistos nos ovários. E aí o que é feito para ela é, para escrito uma pílula anticoncepcional de 21 dias que pausa 7 dias, para essa mulher sangrar, isso não tem nada a ver com menstruação, que menstruação requer pulsatilidade do GNRH, liberação das gonotrofinas hipofisárias, estimulação da coorte folicular no ovário e depois ovulação, e depois disso produção do corpo lúdico que produz estradiol, progesterona, não teve invasão do sensismo, trofoblasto, caiu os hormônios, a mulher sangrou e descamou o endométrio. Isso é menstruação. Fazer uma supressão hormonal de 7 dias numa pausa de pílula é sangramento, mas para paciente não é. E o grande problema é esse, é que a fisiopatologia da SOP, a SOP é uma prima da obesidade e da síndrome metabólica, são doenças inflamatórias que produzem muito fator de necrose tumoral, muita interleucina 6, e o cerne da doença que é a resistência insulínica, porque é a resistência insulínica que altera a pulsatilidade hipofisária de LH. E esse LH é ele que vai lá no ovário aumentar nas células da teca a conversão e produção de hormônios androgênicos, para que isso contribua com o hiperandrogenismo. É a resistência insulínica que no fígado diminui duas proteínas, a sexual hormone binding globulin, que se atrela à testosterona, deixa menos testosterona livre, e a insulin-like growth factor binding protein number one, o IGF-BP1. Na hora que eu tenho a queda dessas duas proteínas, eu aumento a testosterona livre da paciente e eu aumento o IGF-1. O IGF-1 estimula o aumento do LH, contribuindo com o hiperandrogenismo. Então, o que acontece é que em nenhum momento dessa fisiopatologia foi por deficiência de drospirenona. Em nenhum momento aqui foi por deficiência de DIAN-35. E aí, não estou dizendo que você não pode utilizar em um cenário inicial para a sua paciente, mas você não pode utilizar isso como o único recurso e estratégia de tratamento para a sua paciente. Porque você engana ela e ela se engana. Um outro detalhe importante que eu queria trazer para cá é que muitas pessoas não sabem interpretar o hormônio antimileriano na paciente com SOP. O antimileriano é uma glicoproteína produzido pelas pequenas células da granulosa dos folículos primordiais e folículos primários, que é secretada. Então, a paciente com SOP que tem uma atresia folicular, tem muitos cichos ovários, ela tem muito hormônio antimileriano sendo produzido. E isso é um dos motivos pelos quais, um dos critérios diagnósticos de Roterdá é a presença de 20 ou mais folículos entre 2 a 9 milímetros. Porque 2 a 9 milímetros é quanto um folículo consegue chegar na ausência de FSH, na ausência de gonotrofinas. Porque você tem um excesso de antimileriano, você bloqueia esse recrutamento. Por isso, você acumula cichos. Mas o grande problema é que, como o hormônio antimileriano é um marcador de reserva folicular, para as pacientes que não têm SOP, você pega uma paciente com SOP e com AMH de 5, você diz, maravilhosa, você vai engravidar até os 200 anos de idade. E isso não é verdade, porque isso é um marcador de descompensação endócrina metabólica. E aí, da mesma forma que a gente comentou, para a menopausa, há sempre os ovários policísticos, em 2012 saiu esse artigo, Desbiosis of the Gut Microbiota, a teoria dogma, em que esse padrão de alimentação rico, high fat, high sugar, low fiber, muito açúcar, muito carboidrato e pouca fibra, ele gera uma alteração da microbiota intestinal, aumenta a liberação de bactérias grannegativas, cuja parede celular é rica em lipopolisacarídeos, isso estimula uma reação com macrófagos, que gera resistência insulínica, e como a gente viu no slide anterior, é a resistência insulínica que patrocina, assinam os ovários policísticos. Então, quando eu pego e entro em contato com os critérios de Roterdan, que a mulher precisa ter dois dos três critérios, anavulação crônica, hiperandrogenismo, ou a presença de cichos nos ovários, eu preciso entender que isso não é corrigido com reposição de hormônios sintéticos na forma de pilas anticoncepcionais, é corrigido no tratamento da causa. E aí, quando a gente começa a ver, isso é um trabalho de 2005 e 2010, Moshan, que a maioria dos clínicos diz que recomenda para a sua paciente um estilo de vida saudável, mas os trabalhos com mulheres, com SOP, elas relatam que raramente recebem conselhos sobre a importância e a necessidade de mudança de estilo de vida. Eu até digo a minha paciente, não é porque não está no papel atividade física 250 minutos por semana, idealmente, no seu caso, que é sobrepesa, treino hit, high intensity, interval training, com cargas aumentadas, não é porque não está aqui que você não deve fazer. Mas esse é um grande problema, porque a gente não investe tempo de consulta para mostrar que isso tem a mesma ou maior importância do que os outros fatores que vão estar na nossa prescrição. Aqui é um outro trabalho do Reino Unido mostrando que 47% das pacientes desenvolvidas nesse trabalho não estavam seguindo nenhuma dieta, apenas por falta de orientação. E quando você começa a pegar trabalhos da própria endocrinologia, ele mostra o seguinte, mulheres com SOP apresentam alto risco de desenvolver intolerância à glicose e doenças cardíacas, provavelmente relacionadas, em parte, à resistência insulínica. As pílulas contraceptivas orais que têm sido a base do tratamento podem, por si só, diminuir a sensibilidade à insulina e causar um aumento da tolerância à glicose. A pílula que é mais utilizada tem ação mineralocorticoide, aumenta a resistência à insulínica. E é por isso que a gente tem trabalhos mostrando que o risco relativo de ser obesa com mais de dois anos de pílulas anticoncepcional é 2,82. Trabalhos também mostram, da JAMA Psychiatric, que existe um risco relativo aumentado de depressão ou da necessidade de utilizar um antidepressivo em qualquer mulher usando pílulas. Esse trabalho mostra aqui, se você está usando pílulas, se você está usando a neovaginal, se você está usando o sistema intratereno liberador de levonogestrel, qualquer que seja a via ou qualquer que seja o tipo vai alterar e vai aumentar a chance, especialmente nas adolescentes entre 14 e 19 anos. E aí a gente traz algumas coisas para a gente pensar. A gente tem trabalhos cada vez mostrando que a vitamina D, por exemplo, por atuar aqui na 3-beta-hidroxisteroide-desdrogenase, que é a enzima que faz a conversão de preglinolona para progesterona, que é o hormônio que falta em quem não avula, e as pacientes com stop, elas não avulam, ela só é ativada se a paciente tiver uma vitamina D maior que 45. E é aquilo que o Ronald mostrou, e até tirei ali, porque eu tinha aquele seu mesmo slide. Não é porque você está dentro do range de normalidade, que você está dentro do valor ótimo para o seu objetivo. Porque a paciente que tem uma vitamina D de 35, ela está suficiente, mas se ela quer engravidar, isso é insuficiente para o objetivo dela. A gente tem trabalhos mostrando que a simples reposição por 12 semanas de 6 bilhões de unidades formadoras de colônia de lactobacillus acidófis, casei e bifo, isso é uma revisão sistemática com meta-análise, é capaz de diminuir a resistência insulínica, diminuir ROMA-IR, melhorar ROMA-Beta, diminuir Tricerides e HDL nas nossas pacientes. Então coisas tão simples, mas é só comer bem, já vai ajudar esse nosso paciente. A melatonina, a gente sabe que a melatonina é o mais potente antioxidante ovariano, e a gente lembra sempre da melatonina como hormônio produzido na pineal para melhorar a qualidade do sono, mas durante o processo de recrutamento folicular e de ovulação, existe uma produção 5 vezes maior no ovário do que na pineal, apenas para as funções antioxidantes ligadas à superoxismutase, catalase e glutationa peroxidase. E tem trabalho, claro que são trabalhos pequenos, 40 pacientes, mas 40 pacientes usando 2mg de melatonina por 6 meses, restauraram a ciclicidade em 50% dessas pacientes, diminuíram a relação LHFSH e melhoraram o hormônio antimileriano. Ó, melhorar é diminuir para quem tem só. Com o antimileriano de 11 é péssimo, com o antimileriano de 8 já é melhor para essa paciente. Então, o que eu queria trazer para vocês, estamos num evento voltado à tecnologia, será que o futuro, na verdade, não está em resgatarmos estratégias simples do passado, como estimular hábitos de vida saudável, como fazer com que essas nossas pacientes, elas se alimentem mais, como diz o professor Murilo Pereira, que elas consigam desembalar menos e descascar mais, comer comida, e não comer produtos alimentícios. Porque, às vezes, a única coisa que nós precisamos, que a nossa paciente precisa tomar, são atitudes. A gente fica o tempo inteiro esperando grandes mudanças das nossas pacientes, grandes mudanças da nossa vida. Mas, às vezes, a paciente pergunta, o que é que eu preciso tomar? Eu digo, atitude. Tomar atitude que você quer melhorar, de que você quer realmente protagonizar seu tratamento. Porque você só vai tratar, número um, se você entender os motivos de cada item da minha prescrição. Então, a minha própria consulta, ela é fracionada em vários momentos. Eu tenho um momento de dar aula para ela, eu tenho um momento de fazer um coach para ela entender, e eu tenho um momento de explicar onde é que age cada item da receita que eu estou fazendo. Porque se você me mandar tomar 30 capos de suplementos, sem eu saber onde é que aquilo vai agir, a minha adesão será muito pequena. Mas, se eu entender que cada um daqueles ativos que você está escolhendo e personalizando para mim tem uma finalidade, a minha chance de adesão é muito maior. Era isso. Muito obrigado. Mais uma vez. Aplausos. Aplausos. Obrigado.